Olá mulher de alma cigana, estou aqui para dizer para você que nessa quinta-feira às 19 horas vamos ter uma aula super especial, uma live em que nós já programamos na live de sexta-feira passada a gente fez uma abertura do oráculo do baralho cigano da dança e escolhemos uma carta para trabalharmos a energia dessa carta e a carta escolhida foi a carta da cigana da E-Sharp, a carta número 31 do baralho cigano da dança essa carta aqui vai trazer várias revelações para você então quem não participou da live de sexta-feira, que agora todas as sextas-feiras às 13h13 a gente tem uma live especial do oráculo do baralho cigano da dança e essa live trouxe para a gente aqui para a gente trabalhar uma carta dentro da técnica da dança então prepara a tua saia, já vai separando uma E-Sharp bem bonita e vem dançar comigo e com todas que amam a dança cigana estilo brasileiro porque nessa próxima quinta-feira às 19h no meu canal do Youtube nós vamos estar com uma aula super especial, uma aula prática onde eu vou trazer aqui a energia da carta junto com a prática e vamos dançar lindamente com uma música incrível do nosso compositor e cantor Juan Victor, então sacode a poeira aí coloca o coração, coloca esse coração assim vivo porque nós vamos trabalhar aqui a nossa beleza, a nossa vivacidade o nosso magnetismo feminino, o nosso sagrado feminino então vem para essa aula, porque essa aula está imperdível está especialíssima e te espero então nessa quinta às 19h no meu canal do Youtube o nosso canal do Youtube